Uma lei federal determina que as empresas de médio e grande porte contratem no mínimo 5% de aprendizes para o quadro de funcionários. A lei existe, mas como anda a inserção dos jovens no mercado de trabalho? Para conversar sobre esse tema, a cidadania recebe Roberta Abreu, coordenadora do Instituto Bancor Brás e Higino Brito Vieira, diretor de políticas de empregabilidade do Ministério do Trabalho. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Obrigada. Bom, eu fiquei sabendo que existe essa lei que obriga no mínimo 15%, o teto parece que é de 15%, a gente não sabe como é que na verdade, na realidade está funcionando, a gente sabe que no mundo inteiro quem sofre mais com o desemprego são os jovens. Eu primeiro pediria que vocês conceituassem quem são jovens nesse caso, porque parece que tem uma lei que estabelece que é de 17 até 29 anos de idade, não sei. Para esse, para efeito das estatísticas. Por favor, Higino. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder esclarecer esses dados que são por aí divulgados. Em relação dessa temática da sua abertura, da legislação que trata sobre a obrigatoriedade legal das empresas de média e grande porte terem que tem em seu quadro de pessoal uma parcela de jovens, nós estamos nos referindo à lei da aprendizagem profissional. É uma legislação de 2000, regulamentada em 2005, e que até hoje... Um decreto federal. É, até hoje já estamos aí como uma grande política pública já bastante consolidada, maturada, de grande relevância aí no cenário da juventude brasileira. Hoje, no contexto da aprendizagem profissional, nós temos aí um recorte etário que vai dos 14 aos 24 anos. Muito embora a juventude brasileira, na conceituação, no conceito geral de jovem no Brasil, essa faixa etária vai até os 29 anos. Mas no contexto da legislação da aprendizagem, a faixa etária que é atingida, que pode ser beneficiada nesse contrato especial de trabalho, é de 14 a 24 anos. Roberta, você é gestora de uma experiência, de uma tecnologia social, que eu tenho uma experiência de 12 anos, com núcleos aí de promoção de atividades que promovam a inserção, que levam à inserção dos jovens no mercado de trabalho. Eu vou já conversar com você sobre isso. Primeiro, eu vou perguntar para o Regina, que você vai nos colocar alguns dados que a gente tem aqui, e você vai explicar para nós qual o diagnóstico em termos numéricos que nós temos hoje no país. Por exemplo, saldo de empregados e desempregados. Explica para a gente o que quer dizer isso aí, Jean. Olha só, mês a mês é feito um balanço geral no Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, o CAGED, são dados do mercado formal de trabalho. E temos aí um dado que demonstra como foi o movimento do trabalho no primeiro semestre de 2017. No primeiro semestre de 2017, nós tivemos aí um saldo positivo de 260 mil jovens inseridos no mercado de trabalho. É, eu queria que você explicasse melhor esse conceito aí. Ligamentos e desligamentos, admissões e demissões. Quando nós falamos que no primeiro semestre de 2017, nós tivemos 260 mil jovens contratados no mercado de trabalho formal brasileiro, aquele que tem a carteira assinada. Você já está descontando aqueles que saíram, que foram demitidos? Isso é saldo. Saldo já é o resultado final. Descontando, diminuindo os desligamentos dos ligamentos. E o que quer dizer saldo positivo geral, que é um número menor? O número que está na tela, a gente está trazendo que no saldo positivo geral do primeiro semestre, nós no primeiro semestre tivemos uma ascensão no mercado de trabalho, uma sinalização de números positivos do mercado de trabalho brasileiro sem recorte etário. Esse número aqui dos 77 mil... Isso aí, jovens e adultos, jovens e não jovens. É a população brasileira, o saldo positivo no emprego. E quando a gente vê esse número de 260 mil jovens inseridos no mercado de trabalho, a gente tem plena convicção da importância da juventude nesse balanço. Nesse caso, são estagiários? Não, estagiários não. Empregados, jovens, formais... Formais, carteira assinada. Exatamente. Ok. Temos um outro quadro em seguida, só mais um instantinho, Roberto, para falar com você. Vagas de emprego formal para jovens, isso no primeiro semestre de... só em junho ou não? Esse dado aí é do primeiro semestre de 2017, de janeiro a junho. E nós temos aí esse saldo que aí está sendo exibido. Não, na verdade, esse dado é de junho, é do mês de junho de 2017. É só o mês de junho. Exato, esse dado aí é somente o mês de junho de 2017 e está mostrando aí o recorte etário, até os 17 anos, de 18 a 24 anos e 2,2 de 25 a 29 anos. Lembrando aquilo que foi dito anteriormente, que a juventude no Brasil vai até 29 anos de idade. Você tem um perfil de que tipo de profissão eles estão, ou atividade eles estão exercendo aí? O perfil da inserção desse jovem no mercado de trabalho hoje vai muito em consonância do perfil de país. Quando a gente para para observar isso, em primeiro lugar sempre vem comércio e serviço, segundo a indústria... Construção civil. Construção civil, isso está lá em serviço também, não é? E esses grandes guarda-chuvas são os que mais absorvem os jovens do mercado de trabalho atualmente. Roberto, a gente sabe que o mundo inteiro está em transformação, isso também não é diferente aqui do Brasil. A tecnologia está avançando, a informática, os aparelhos todos vão substituindo as pessoas, determinados empregos vão desaparecendo. A gente vê, assim, grosso modo, a sensorista, tatilógrafo, nem se fala, mas não existe mais. Em algumas funções vão desaparecendo com os carros automáticos, talvez até os motoristas deixem de existir. E você dirige um projeto que procura inserir jovens no mercado de trabalho. Com o baixo nível de escolaridade que a gente vê aqui no país, eu queria saber como vocês estão orientando agora, que tipo de oportunidade de aprendizagem vocês estão fornecendo e como vocês estão pensando daqui para frente no futuro? Acho que, primeiramente, obrigada pelo convite. Acho que a gente, fazer um recorte, eu preciso esclarecer como é que surgiu essa ideia do projeto. A gente tem um projeto Educar para a Vida desde 2005 que a gente vem atuando. Que é uma iniciativa do Instituto Banco Brás. O Instituto Banco Brás é o agente social das empresas Banco Brás. E a gente identificou um segmento dessa população, dessa juventude, na faixa etária entre 14 e 16 anos, onde famílias, principalmente de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, baixa escolaridade, existe aquela pressão daquele jovem ter uma profissão, trazer alguma remuneração, alguma renda para essa família complementar. Então, o projeto, ele nasceu dessa ideia. Foi especificamente na cidade de Samambaia, onde a gente executa o projeto em parceria com uma outra organização social, que é a Casa Azul. Vou explicar um pouquinho para o telespectador que a cidade de Samambaia é uma das cidades satélites aqui de Brasília, né? Sim, exatamente. E a ideia é como que a gente atrai esse jovem para ele elevar a sua escolaridade e também ter uma profissão e poder se inserir no mercado de trabalho. Um dos maiores, toda empresa, todo comércio, ele precisa de um serviço administrativo, precisa de alguém que tenha essa noção. E a intenção do projeto é justamente oferecer cursos de serviços administrativos. É uma formação geral para o mercado de trabalho. Então, esse projeto é de quatro meses e meio, uma carga horária de 220 horas, que vai fazer um preparatório para eles, para inserir nesse mercado de trabalho. Mas eles, enquanto isso, continuam estudando na escola formal? Exatamente. É um dos critérios para ele permanecer. Ele tem que estar matriculado e frequente para poder acessar esse projeto. Qual o índice de aproveitamento que vocês têm tido? Quantas pessoas vocês já atenderam? Quantas vocês atendem por ano? E qual o índice de aproveitamento dentro do mercado de trabalho formal? Desde 2005 para cá, a gente tem atendido mais ou menos um montante total de em torno de 3 mil jovens, né? A gente iniciou em Samambaia, na cidade satélite, a gente foi para a cidade de Arniqueiras, depois Recanto das Emas, atualmente a gente também está em Planaltina também, do DF. O objetivo do projeto é essa preparação do mercado de trabalho. A gente não tem essa intenção de inserir ele dentro do mercado de trabalho, mas esse preparatório. Então, a gente faz essa orientação aonde que ele tem que buscar, por meio da lei da aprendizagem. A própria empresa absorve parte desses jovens dentro como aprendizes. Como a gente vai fazer 10 anos agora, o ano que vem, o Instituto faz 10 anos de história, a nossa meta é mapear onde estão esses jovens, qual é a trajetória deles pós-projeto. E hoje, em parceria com a empresa, a gente tem um outro projeto chamado Aprendendo a Crescer. A obrigatoriedade de você ter, pelo menos, no mínimo 5% de aprendizes no seu quadro funcional, a empresa reconheceu que não só precisa recebê-los, mas precisa prepará-los. Então, esse projeto dentro dessa empresa, dentro da Banco Orbrás, é facilitar a vivência dele no meio corporativo. Ele é um jovem que tem seus estudos para cumprir, tem o seu lazer, tem o âmbito familiar e tem o âmbito profissional. Então, o projeto é uma forma de facilitar o ingresso dele dentro da empresa. Como é que é a relação do Ministério do Trabalho, do órgão pelo qual você é responsável, com essas iniciativas de parcerias com organizações não governamentais? Como é que se dá esse meio de campo? É um diálogo muito estreito, na verdade. É um diálogo constante e estreito. O trabalho é um trabalho diligente, onde o Ministério do Trabalho tem sua função de fiscalização para que os direitos desses jovens sejam preservados. sobretudo no que diz respeito à carga horária, condições de ambiente de trabalho e também no direcionamento de política. Quando eu falo em direcionamento de política, nós estamos pensando, nós estamos falando em... no diálogo de convencimento, no fomento a direcionamento de mão de obra. Por exemplo, quando nós, enquanto Ministério do Trabalho, diante desses dados que nós temos disponíveis, identificamos setores produtivos e nós enxergamos que ali possa haver uma maior demanda por mão de obra qualificada, nós procuramos estabelecer um diálogo com os empresários, com os institutos, com o setor produtivo, até com os próprios jovens, para que a gente possa ter uma noção e para que a gente possa escutar o que é que tem de importância no lado vocacional deles também, para aproximar essas pontas todas e aí a gente conseguir lograr êxito no impacto não só na vida do jovem, mas também no ciclo produtivo local no qual ele está inserido. Ou seja, cabe a vocês o diagnóstico da situação e ir lá verificar em loco e também fiscalizar se essa lei está sendo cumprida. E ela está sendo cumprida, a lei? Olha só, quando a gente fala da lei da aprendizagem profissional, a gente tem que tem um campo imenso ainda para explorar. Hoje, se tratando de números de país, o Brasil hoje tem um potencial mínimo de contratação e quando a gente fala potencial mínimo de contratação, a gente está se referindo ao cenário onde se todas as empresas, todas elas, de média e grande porte, que tem por obrigação legal contratar aprendizes, elas estivessem cumprindo a cota, cumprindo a legislação como deveria ser, nós teríamos hoje 930 mil aprendizes inseridos no mercado de trabalho. Nosso número, para o primeiro semestre de 2017, é de 200 mil. Se nós pararmos para pensar sobre o aspecto de que se esse número se replicar para o segundo semestre, nós teremos mais de 200 mil, seriam 400 mil aprendizes no mercado de trabalho. Nós estamos falando aí de aproximadamente 45% do nosso potencial mínimo. O que isso significa? Significa que temos muito a trabalhar, significa que nós temos que aumentar, sobretudo, o diálogo com o setor produtivo. É interessante a gente fazer o trabalho de convencimento para que a empresa, o empresário, tenha plena convicção de que essa é uma excelente oportunidade para que ele possa moldar a sua própria mão de obra, que esse jovem que está ali sendo treinado no contexto da aprendizagem pode ser efetivado futuramente no seu quadro de pessoal. A juventude que está entrando no mercado de trabalho, ela chega sem vícios, ela está ali disposta a aprender, ela gosta de desafios. Quando se conversa com jovens, a gente consegue enxergar a demanda latente por maiores desafios, maiores responsabilidades. Eles querem sim terem mais comprometimento com as instituições nas quais eles estão inseridos. E esse diálogo constante com o setor produtivo, com o empresariado e com o cuidado da fiscalização para que não haja alguma interferência negativa nos direitos do trabalhador, do jovem trabalhador, sem sombra de dúvida, a nossa maior frente de atuação enquanto Ministério do Trabalho. Roberta, quem for até a Casa Azul, que é a instituição, uma das instituições aqui, essa em Samambaia, o que vai entrar lá nas dependências, nas salas, o que vai encontrar os alunos lá, os jovens aprendendo, o que tipo de instrução eles recebem lá? Tem uma carga horária muito, apesar de eu achar pequena ainda, mas é uma carga horária extensa. Eles basicamente têm disciplinas de direito administrativo, ou direito, perdão, serviços administrativos, cidadania, informática voltada para o mercado de trabalho, matemática financeira voltada para o mercado de trabalho e também linguística. Precisa aprender a escrever, a falar bem, a escrever bem. Então ele vai ter essa noção. E toda a nossa metodologia é teórico-prática. A gente tem toda a parte teórica, mas em contrapartida a gente vem levando... Você coloca que a carga horária são 220 horas. 220 horas. Quantos meses isso? Quatro meses e meio, mais ou menos, que dá. E dá para conciliar com as aulas da escola? Sim, porque por dia são três horas e meia de aula. Tem um intervalo para que eles possam socializar entre eles e outros projetos que a instituição também tem. A gente sempre promove visitas a empresas, então para eles conhecerem o meio corporativo, a gente trata de um segmento de uma população que a gente pode dizer que não tem algumas vivências, principalmente no meio corporativo, então a gente leva eles para eles conhecerem. Qual é o call center da empresa, parte de guarda de arquivos, então eles vão experimentar e vivenciar esse ambiente. A gente volta para a sala de aula e debate. Então é uma construção de conhecimentos. A gente tem uma metodologia que a gente não enxerga esse jovem como um depósito de conhecimento. É um processo de construção. Ao mesmo tempo que o educador social está lá ministrando a aula dele, ele também está trocando conhecimento junto com esse jovem. Então é uma construção conjunta lá. O sistema que vocês usam é basicamente o mesmo? Ou em cada unidade vocês replicam essa filosofia de forma diferente, de maneira a atender às necessidades de cada local? O CERN é o mesmo. Só que a gente, por exemplo, em Planaltina, a gente vai ter uma especificidade da cidade, dos jovens, a gente, os últimos jovens que a gente teve, a gente percebeu uma escolaridade muito baixa, né? É uma área predominantemente rural. Mais rural, então assim, a gente tem que adaptar essa metodologia para eles. A gente também não vai excluí-los, a gente tem que também inserir, a gente tem que mostrar que eles são capazes. Então a proposta do projeto é acreditar na potencialidade desse jovem, que ele pode buscar os meios dele e conquistar a sua vida. E, Gino, uma atividade bastante forte, economicamente falando, aqui no Brasil, mas que emprega pouco, é o agronegócio. Estamos falando do campo, da atividade de grandes extensões. Mas mesmo lá deve haver uma demanda por emprego dos jovens, inclusive até para evitar o fluxo migratório em direção às grandes cidades, à periferia das grandes cidades. Mas, enfim, de que maneira vocês têm algum projeto, ou existe algum investimento do Ministério em parceria com os gigantes do agronegócio para investir, para que eles devolvam, de uma certa forma, contribuam para a empregabilidade lá onde eles estão localizados? Olha só, você começou a sua pergunta falando do agronegócio, falando que talvez tivesse pouco emprego lá. Não, tem muito emprego. Mas não é tudo mecanizado? Aquelas máquinas altamente sofisticadas, colheitadeiras de 200, 400 mil dólares? A tecnologia chega, mas tem que ter os operadores do maquinário. A qualificação e a mão de obra exigida, ela se transforma, mas, porém, ela continua existindo. Para contextualizar isso que eu acabei de falar, no primeiro saldo positivo desse ano, no cadastro de ligamento dos admitidos esse ano, foi responsável, o agronegócio foi o grande responsável, exatamente por conta do período de colheta que foi ali. Uma boa notícia, então. Exato. O agronegócio é um dos maiores responsáveis, é um dos maiores detenidores de grande parte do nosso PIB. A gente está num país de dimensões continentais, onde o agronegócio não pode ser jamais posto de lado. Nós temos como um dado interessante, e que merece a atenção do Estado, por assim dizer, de que a juventude tem perdido um pouco do interesse em permanecer nas áreas rurais do nosso país, no interior do nosso país. Tem um movimento migratório para os grandes centros, assim, com números substanciados, realmente. Enquanto Ministério do Trabalho, nós temos ações voltadas para a agricultura familiar, nós temos ações direcionadas na economia solidária, que fomenta muito essa parte da economia do lado rural do nosso país. E nós temos plena convicção de que o agronegócio é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes pilares que deve ter a nossa atenção enquanto observância de mercado de trabalho, enquanto reconhecimento de receptividade de demanda de política pública para uma atenção específica. O agronegócio tem, sim, que tem uma atenção especial e é algo que, é um setor que influencia diretamente em qualquer aspecto econômico do nosso país. Roberta, uma crítica que se faz com muita frequência à iniciativa privada no país é que ela participa pouco de investimentos e que o empresariado espera que o governo primeiro tome a frente das coisas, enfim. Mas essa mentalidade está mudando? Como é que está isso? Acredito que está mudando, só que a passos lentos, né? A gente tem que se reconhecer, principalmente a iniciativa privada, como um co-participante, co-responsável, principalmente no caso da profissionalização, da inserção do mercado de trabalho. Então, precisamos, sim, acordar urgentemente e a gente também é responsável. A gente precisa qualificar essa galera, esses jovens, para a gente ter bons profissionais e atuar em parceria com o Estado. A gente precisa disso, senão a gente não vai sobreviver muito tempo. Como é que é a luta de vocês para que o orçamento não seja contingenciado? É uma batalha diária, né? Enfim, nós estamos num período de orçamento curto, mas, porém, de resultados interessantes. Nós temos enxergado aí, com os dados do primeiro semestre desse ano, um efetivo aumento do mercado de trabalho no Brasil. Os números que foram mostrados aqui nos trazem isso. E a gente tem que lembrar, quando a gente fala desses números, a gente está falando do mercado formal, aquela carteira assinada, aquele contrato de trabalho firmado. Mas nós temos muito latente em nosso país, sobretudo no aspecto da juventude, o empreendedorismo. E nós temos aí acompanhado e participado de perto ações do governo, por assim dizer, do governo, no fomento a melhores possibilidades para os empreendedores. O povo brasileiro, isso aí é inquestionável, o espírito empreendedor do nosso país. E isso tem que ser incentivado. E o jovem se identifica muito com essa atividade. E é muito interessante a gente lembrar também que quando a gente fala de mercado de trabalho, quando a gente fala de trabalho para a juventude, a gente está falando de valorização e de estratégia de futuro de país. A gente está falando de um tema que é transversal em diversas áreas. Se a gente, enquanto Estado ou enquanto setor privado, enfim, quem quer que sejam os atores que estão ali fomentando o aumento na empregabilidade, o aumento na inserção do jovem no mercado de trabalho, a gente está falando em dignidade, a gente está falando em valorização de autoestima, a gente está falando de incentivar a perspectiva de futuro. São valores que não são mensuráveis com números. São valores que não possuem números, mas são essenciais para a vida. Impactam, por exemplo, na diminuição da criminalidade. Impactam, por exemplo, na economia local. Impactam no vocacional e na autoestima do jovem, que passa a ser olhado de forma diferenciada na sua comunidade como referência. Enfim, esses aspectos, todos que acompanham a empregabilidade e são todos levados muito em conta por nós. Eu quero agradecer a vocês dois a presença aqui no nosso programa. Ficaria falando mais uma hora disso, que o assunto é superinteressante e é totalmente do bem. Muito obrigado a você, Roberto. Muito obrigado, Edino. Muito obrigado. Mande suas críticas e sugestões para nós. O WhatsApp é 61999661616. Se preferir, telefonar, ligue para o Senado 0800-612211. Para ver de novo ou baixar qualquer um de nossos programas, acesse senado.leg.br.tv. Cidadania agradece a sua atenção e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto